A Comissão Externa do Senado vai acompanhar os pedidos de autorização para as pesquisas e o processo de registro das vacinas contra a Covid-19 na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além disso, a Comissão vai monitorar toda a cadeia produtiva, os processos de desenvolvimento, produção, aquisição e a posterior distribuição dessa vacina à população. Ao apresentar o requerimento de criação do colegiado, o senador, médico e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que o fim da pandemia depende de uma vacina que vai proteger as pessoas do novo coronavírus. E na avaliação dele, o desenvolvimento dessa vacina deve observar critérios científicos. Sentimos de algumas colocações do presidente da República e de integrantes do governo uma espécie de tentativa de politizar um tema que não pode, de forma alguma, ser politizado. O tema das vacinas deve ser tratado de uma forma absolutamente científica, levando-se em consideração tão somente a eficácia e a segurança dessas vacinas. A distribuição delas também preocupa o senador Humberto Costa. É preciso uma articulação que tenha o governo federal unindo estados e municípios para uma distribuição equitativa que garanta que toda a população brasileira possa ser vacinada e também tudo isso ser feito com base na ciência. A obrigatoriedade da imunização em massa será uma discussão posterior, por depender do tipo de vacina que será desenvolvida. Logo de início, a comissão deverá ouvir o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e diretores da Anvisa e dos laboratórios brasileiros que trabalham no desenvolvimento da vacina. O colegiado terá seis senadores titulares e seis suplentes e funcionará por quatro meses. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.